Um exercício é lembrar que eu posso estar ansioso, mas eu não sou ansioso, porque nós somos muito mais verbo estar do que verbo ser. Um outro exercício é prestar atenção no corpo, ou seja, nas nossas emoções. E aí a gente aprende a sacar, opa, daqui a pouco eu vou ficar muito ansioso. Então eu posso respirar, malhar, pedir uma terapia de emergência ou até mesmo tomar um remédio. Porque cada um tem uma necessidade.